Sergipe Cajueiro No futuro do meu país No quênio do São Francisco Quero te encontrar Aracaju, minha menina Princesa do mar São Cristóvão, laranjeiras Terra de orixás Caciques, seres de chocós Chachado, chote e baião Sergipe, você nunca sai Do meu coração Só sei de pano, gente, o que é que há Desse lugar não quero mais sair Caranguejo, água de coco Praia, sol e mar Só sei de pano, gente, o que é que há Desse lugar não quero mais sair Caranguejo, água de coco Praia, sol e mar Estância num barco de fogo Eu vou navegar A gruta do Anjico tem histórias pra contar Vou dar um pulo em Pirambu Até o Projeto Tamar No brejo grande o velho Chico Deságua do mar Na Serra da Minapê eu vou subir pra me banhar Forró, caju, cirica, pela, areia branca é tradição Mangue, seco, abaís Cauêra e parque dos falcões Sergipe, você nunca sai do meu coração Só sei de pano, gente, o que é que há Desse lugar não quero mais sair Caranguejo, água de coco Praia, sol e mar Só sei de pano, gente, o que é que há Desse lugar não quero mais sair Caranguejo, água de coco Praia, sol e mar Sou Sejipano, gente, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar Sou Sejipano, gente, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar